Fala aí pessoal, mais uma conquista do nosso PC Gamer Chegou hoje aí São os suítes da ACCO Fazer uma abertura dele aqui e simbora Aí pessoal, chegou Peguei a versão Lavender Purple da ACCO Peixinha bonitinha 45 peças Não vai dar para colocar em todo o teclado Mas vou colocar nas técnicas que mais usam Deixa eu colocar uma aqui Sempre pé, complicado A caixa é bem bonita Brilha Nada E aqui estão O barulhinho dele Opa Tem um papelzinho aqui Não sei se é não Essa é a Isério Vamos ver o barulhinho deles Que isso Vou pegar um azul aqui só para ver a diferença Para você ver Esse aqui é o que eu recebi Esse aqui é o do Que veio no Kumara Ó Se liga Ó Cara, perfeito Vou pegar aqui Esse TG está bem sujo Quando eu olho no fundo Eu preciso ver como que está sujo Vou dar uma limpeza nele E bora para cima Olha a situação que está esse teclado Não sei se dá para ver Deixa eu trazer para o sol aqui Ó Só sujei Desde quando eu receber Não limpei ele Rapaz do céu Olhando aqui no sol Dá de ver que está sujo mesmo E aí Como eu falei Como é 45 peças Eu vou colocar só nas letras E eu acho que vai estar colocando No Enter No Backspace E no Espaço Acho que vai colocar Calma aí Vou tirar uma foto antes aqui Para não ficar perdido Na hora da montagem E simbora É galerinha Vai ficar assim Já selecionou as técnicas Que eu mais uso Vou tirar até dar certo aqui Ficou assim Um naipe E para não dar mancada Depois de nós montar Já tirei a foto Para seguir o passo a passo Simbora lá para o quintal Lá Dá uma passada De escova nele Olha aí Mudice disso Rapaz Só tem cabelo demais Tem poeira demais Olha isso Olha isso Que nojo Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Olha pessoal Esse aqui foi o resultado final Que ficou Olhando assim Parece que está a mesma coisa Mas não está Dá de ver que está ali embaixo E eu reparei também Que a cor dos RGB Ficou um pouco mais Tipo fraca Entendeu É porque como ele é roxo E dá uma escondida Nos RGB de baixo Que tem a luzinha Mas nada que atrapalhe Nada que eu achei imperfeito Primeiro até melhorou Ficou menos brilhoso na cara Você pode baixar o brilho aqui Vou dar um jeito Ajeitar aqui Fazer um teste aqui Do brilho das tegas Pra vocês verem como ficou O resultado final Ficou menos brilho 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 É, Meslin. Então foi esse aí, o que vocês acharam? Mudou, mudou muita coisa ou não? Sem certeza que eu deixei algumas textas ainda com o suíte azul. Porque vem 45 peças e eu consegui a façanha de quebrar um 1 ainda. Mas eu perdi só uma, tá bom? Então tem 44 aqui. Pretendo sim pedir mais peças, mas eu vou pedir pelo AliExpress. Que nem nesse vídeo aqui eu expliquei, mostrei os sites lá no AliExpress. Mas é um preço bem mais acessível. Vai ser praticamente o mesmo valor que eu paguei. Aqui no Terabyte e vai vir muito mais peças. E tem mais variedade de cores também. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Tô esperando também minha RFI 580 do AliExpress chegar. Já tem 4 dias parado na alfândega. Tô cruzando o dedo, cruzando pra não ser taxado. Mas se for taxado, a gente assume, né? Mas é isso aí, gostaria também de agradecer a todos vocês que vêm se inscrevendo no meu canal. Eu lembro, eu comecei com 3, depois foi pra 18. Aí esse vídeo aqui... Eu trouxe bastante seguidores, inscritos, quer dizer... Que gostou da placa. Tô sempre tirando dúvidas, nesse caso. Se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre essa praga aqui, eu vou deixar o vídeo na descrição. Ou pode acessar o próprio canal. E é isso pessoal. Muito obrigado a todos vocês que vêm chegando no canal. Que tá se inscrevendo, tá dando apoio. Isso é de bastante satisfação, cara. Muito obrigado mesmo a todos vocês, cara. De coração mesmo. E é isso. Até a próxima. Se inscreve no canal, deixa aquele joinha. E vamos pra cima. Não desista dos seus sonhos, meus queridos. Simbora. Fui.